Eu gostaria de chamar ao palco a nossa palestrante principal, a Beth Cantor, uma especialista no setor das organizações sem fins lucrativos nos Estados Unidos, tem mais de 30 anos de experiência em consultoria, em apoio, em fortalecimento institucional e publicou recentemente um livro novo chamado Mensurando as Organizações Conectadas. Hoje ela vai tratar de uma série de assuntos aqui, eu vou deixar ela tratar disso e logo depois nós teremos, depois dessa palestra nós teremos aí uma oportunidade de encontrarmos o seu primeiro livro já traduzido para o português, que é o Mídias Sociais Transformadoras e ela estará à disposição autografando os livros na saída. Obrigada. De nada. Com vocês, Beth Cantor. Ok. Quando eu cheguei aqui, é a minha primeira vez na América do Sul e é a minha primeira vez no Brasil e eu não sabia nenhuma palavra em português. E a primeira palavra que eu aprendi foi obrigado. E a segunda foi, a segunda fase foi água com gás. Então, eu não vou passar sede. E eu aprendi hoje de manhã também uma palavra de importante. Amor. Amor. É, foi um dia bastante longo e eu estava morrendo de vontade de fazer isso e eu vou me desculpar aqui para os meus tradutores para sair do script, mas eu queria que todo mundo nesse lado do auditório levantasse. Por favor. Ah, também sei uma quarta palavra. Levante. Por favor, levante-se. Qual o que é um alongamento brasileiro? Seria um samba? Bom, então vamos lá, todo mundo sambando aqui. Me sigam. Eu não estou vendo vocês se mexerem. E vocês têm que me copiar exatamente o que eu estou fazendo. Ok. Vocês precisam continuar a fazer isso. Não parem. E agora eu vou mexer para cá. Levantem-se. Levantem-se. E vocês precisam fazer isso daqui, ó. Muito bem. E vocês precisam manter isso daí. Continuem fazendo. Agora levante-se aqui também. E vocês precisam fazer isso com o outro braço. Tá bom? Muito bem. E quando eu me mexer por aqui, vocês precisam copiar eles. Então, copiam o que eles estão fazendo. Vocês copiam o que eles estão fazendo. Compreende? A quinta palavra. E vocês copiam o que eles estão fazendo. Ok. Muito bem. Agora todo mundo se sente, por favor. Levante-se. Levante-se. Vamos, levantem-se. Levante-se. Levante-se. Sente-se. Muito bem. Está todo mundo acordado já? Muito bem. Eu quero que vocês me digam qual é a palavra em português para sentar-se. Você pode falar essa palavra? Sente-se. Sente-se. Ok. Levante-se. Levante-se. Vocês aí no fundo também. Vão, levantem-se. Levante-se. Sente-se. 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 Ok. Great. Muito bem. Eu passei muito tempo da minha vida como treinadora, como educadora. E eu tenho certeza que estar ativo nos ajuda a concentrar, a compreender as ideias. E se eu tivesse uma ideia de treinadora... Eu já tive a possibilidade de treinar ONGs por todo o mundo. E esse aqui é um grupo na Índia, sobre a escada, nós estávamos numa sessão de treinamento por quatro dias. E eles... E eles serviam um almoço maravilhoso. A comida era muito boa. E as pessoas saíam, voltavam do treino e elas ficavam com sono. Muito sonolentas. E aí eu fazia que elas começassem a fazer aquelas danças de Pollywood. E aí elas acordavam. E no quarto dia eu já estava esgotando os exercícios para fazê-los acordarem. E eu percebi aquela escada maravilhosa no hotel. Era uma escada dupla de três andares. E eu fiz que eles subissem por três vezes e descessem aquela escada. Mas eles ficaram prontos para o aprendizado. Eu trabalhei por 33 anos já no setor de organizações não governamentais, sem fins lucrativos. E há 20 anos, exatamente hoje, eu descobri a internet. E eu fiquei honrada de ter uma... de estar sentada na linha da frente de como as... de testemunhar como que as ONGs podem usar essas tecnologias. E aí eu me candidatei para um trabalho da ArtsWire, que era um voluntário online, que era para ajudar os artistas a também entrarem online. E quando eu me candidatei a esse trabalho, eu lhes disse que eu não sabia... eu não sabia a distinção de um forno para um micro-ondas. Mas eu sei como trabalhar e eu sei como transformar o meu conhecimento. Então, eu acho que a minha carreira não está tão relacionada com a tecnologia, mas mais como saber o aprendizado e transferir esse aprendizado, ensinar as pessoas a aprender. E transferir tecnologia, transferir conhecimento pode ser bastante divertido. Eu já mencionei o meu novo livro, mencionaram sobre ele, foi publicado no mês passado. E eu acredito que a gente precisa retornar, a gente precisa dar de volta. E a importância de dar de volta, mesmo se eu der um pouco, pode ajudar a mudar o mundo de alguém. E não precisa de muito para isso. E eu estou honrada de ter honrado duas crianças, dois órfãos no Camboja. E foi bastante importante para nós, como família, e para mim, pessoalmente, para dar de volta a esse país delas. Então, eu doei os royalties do livro para essa menina que ainda vive no Camboja, para ela poder ir para a universidade. que você vai, o nome dela, e porque o livro fala de medidas, de métricas, eu escolhi uma graduada em engenharia civil, que é a número 3 na sua classe. E quando eu a vi no Camboja, ela me chamou de mãe, ela disse, muito obrigado. E ela me disse que gostaria de fazer o pós-graduado nos Estados Unidos, talvez em Harvard, ou em Yale, ou em MIT, ou talvez até em Stanford. E aí eu disse, oh meu Deus, vou ter que vender muitos livros para poder financiar isso. Mas a ideia aqui é a educação para essa menina que vai transformar a sua vida. Isso significa isso para ela. No Camboja, a educação não é tão cara, é como um presente. Eu acho que se eu pudesse, posso fazer a diferença, e se eu posso inspirar outras pessoas na minha rede de contatos para fazer também essas pequenas doações, e nós, então, coletivamente, podemos fazer um impacto na sociedade. Então, eu recentemente tive a oportunidade de voltar ao Camboja, e eu não tinha estado lá desde 2007, e isso aí é como eu me parecia em 2007. E eu estava lá porque eu, ao longo do caminho, eu me conectei com bloggers do Camboja, porque eu queria aprender sobre a cultura das crianças que eu havia adotado. E eles me convidaram a vir a uma conferência muito parecida com essa, em 2007. Foi o primeiro encontro de bloggers do Camboja, mas eles não tinham dinheiro. Então, eu fui a primeira pessoa para fazer uma coleta de fundos usando o Twitter. Eu usei o Twitter e eu fiz uma... Juntei fundos suficientes para ajudá-los a financiar o evento. E eles acabaram também com esse evento ensinando a 300 jovens sobre blogs. E quando nós estávamos no telefone, quer dizer, não no telefone, mas no Skype. Eu estava usando o Skype. E aí eu perguntei, o que vocês querem que eu traga dos Estados Unidos? O que vocês querem que eu traga dos Estados Unidos? Eles pediram camisetas de tecnologia. E toda vez que eu fiz esse tweet, alguém ia retweetar. Olha, tem algumas aqui no meu armário, tem algumas do Yahoo, tem algumas do Google. E quando eu vi, eu tinha 300 camisetas de tecnologias já prontas para despachar para o Camboja. Então, quando eu voltei, e nós voltamos por uma... Essas são as minhas crianças. Eles não se parecem mais com isso, obviamente. E nós voltamos e a internet mudou dramaticamente. Quando eu estava lá em 2007, quando eu estive lá, havia conexões de satélite e era a estação chuvosa. E choveria para a tarde e os satélites, as antenas parabólicas, e se encheram de água e acabava a conexão com a internet. E agora já tinha conexão Wi-Fi, conexão 3G para smartphones. E eu estava em áreas bastante remotas que eu tinha sinal 3G. Uma mudança impressionante nos últimos 5 anos. E nós fizemos algumas visitas. Esse é o primeiro estudante que eu enviei para a escola. Aliás, meus bloggers fizeram. Elas se encontraram com as minhas crianças e eles se reconectaram. Antes disso, já no Facebook, antes de se encontrarem. É uma mudança impressionante desde 2007. E eu também me reconectei com os bloggers que eu tinha me reunido em 2007. E isso foi na capital, Phnom Penh. E a gente ia pegar um táxi de 6 horas. A gente ficaria no táxi até chegar em Kowar, nos temples, nos temples, no lugar sagrado do Camboja. Mas eles são motoristas malucos. Malucos, malucos, malucos. E aí eu pedi que o meu amigo, o blogueiro do Camboja, para escrever uma nota para mim, para dar para o motorista do táxi. E na língua deles, em Khmer. Isso quer dizer que, querido motorista do táxi, nós não estamos com pressa para chegar ao Sam Marit. Por favor, dirija com cuidado e vagarosamente. Minhas mais preciosas possessões estão comigo aqui no carro e nós queremos viver uma longa vida. e o motorista do táxi riu e ele dirigiu bem seguramente e a gente chegou no nosso destino e fomos abençoados por um monge cambojanos e aí nós tivemos que voltar e nós tivemos um táxi, um taxista diferente. Isso aqui, isso aqui é o caminho. Isso é, é, é bastante assustador. O que que eu fiz? Eu peguei o meu telefone e comecei a procurar, ver coisas no Facebook para me distrair daquela viagem insegura. E aí eu me dei conta que o motorista estava falando no telefone seu celular ao mesmo tempo que estava tentando fazer ultrapassagens perigosas e aquilo não me agradou muito. Então aí eu botei, fiz um post no Facebook dizendo que eu queria ter um sinal na língua cambojana em Khmer dizendo para de falar no celular enquanto você está dirigindo. E em dois minutos eu ganhei uma dos meus amigos blogueiros e aí eu toquei nas costas deles e mostrei o sinal e ele parou de usar. E, óbvio, estou aqui porque não aconteceu nenhum acidente. Então o ponto em todas essas histórias é bastante simples. Não é, não tem a ver com as ferramentas, mas é como que você usa as ferramentas para ter um impacto nas mudanças. Essas ferramentas têm um impacto nas nossas vidas pessoais, no nosso trabalho e elas também estão afetando o nosso trabalho. As mudanças sociais estão cada vez mais dependentes das tecnologias. Eu acho que isso já foi referenciado, já foi mostrado por Simon, outras histórias aqui no Brasil e outros lugares que já foram comentados nas sessões de ontem e hoje. As redes são cada vez mais importantes para o nosso trabalho para a mudança social, sejam que elas sejam auto-organizáveis, redes de pessoas, como a ocupação da Wall Street, mas até para organizações como o REAB, que é um grupo para NGOs, ONGs environmentalistas ou para quick starters. Vocês estavam falando sobre crowdfunding ou de Wikipedia. Então, as ferramentas, quando as ferramentas se tornam chatas e aí elas se tornam interessantes para as mudanças sociais. Então, no meu primeiro livro falava sobre o que as ONGs, como as organizações sem fins educativos trabalham nesse ambiente, o que isso significa para as ONGs. Alguns de vocês já trabalham com NGOs, com ONGs aqui? Pode levantar a mão, por favor? Levante a mão, se você trabalha com ONGs. Eu preciso contar, por favor, levante as mãos, ou levante-se, se você trabalha por uma organização não governamental. Por favor, levante-se. Então, vamos dizer, um terço da audiência, do público. E no meu primeiro trabalho, eu falei um monte sobre... Nós não podemos fazer isso sozinho. As organizações precisam parar de trabalhar em isolamento e trabalhar mais de forma integrada em redes. Então, isso foi uma mudança, uma mudança de dentro para fora. Isso era o que uma organização sem fins educativos se parecia no passado. Talvez um, dois ou muitos. se escondendo atrás de uma logomarca e buscando o isolamento para buscar um objetivo. E a mudança foi ir de alguma coisa, para chegar a alguma coisa mais como isso daqui, onde há redes de pessoas que estão buscando as suas próprias redes profissionais. O firewall se torna mais transparente e desaparece. E eles começam a alcançar outras redes. De forma que as pessoas começam a trabalhar de forma colaborativa para resolver desafios sociais comuns. Então, mas indo desta forma antiga aqui para esta forma atual, não é indo daqui para aqui. Não é tão fácil, porque isso significa... Tem muitas mudanças no processo. Pensem quando vocês, pessoalmente, quiseram fazer uma mudança em suas vidas. Quando você quer perder peso, você precisa parar ou quer parar de comprar água engarrafada, usar a sua própria água, quando você quer usar a sua bicicleta, aparelho trabalhado. Pense como é difícil fazer essa mudança simples. Mas quando você tem uma organização inteira, fica ainda mais complicado. Então, no livro, eu falei da rede das ONGs trabalhando em rede das organizações que precisam mudar. Elas precisam ser redes de organizações sem fins lucrativos antes que elas se tornem. Isso. Então, havia as naturais sem fins lucrativos e aquelas que já começaram como uma fortaleza. Deixa eu descrever o que eu quero dizer para uma fortaleza. Uma fortaleza é uma organização que é bastante secreta, e se eles fizerem seus planos, eles vão fechar os seus colaboradores em uma sala por três dias, eles vão criar o plano perfeito estratégico, o plano divino. Ou, eles podem ter processos complexos de trabalho bastante autocrático e podem demorar seis meses para escrever um press release, e se eles fizerem um erro autografico ou de imprensa nesse press release, meu Deus, vai demorar mais três meses. Óbvio que eu estou exagerando, mas isso descreve uma organização fortaleza. E a razão pela qual eu escrevi o livro foi porque havia muitas organizações fortalezas por aí. E aí, as redes são pessoas apaixonadas, como todos vocês que estão aqui, que querem fazer alguma coisa. E eu chamo isso de agentes livres. Está vendo essa pessoa aqui com essa camiseta? Ele é um agente livre. E um agente livre é um indivíduo que pode fazer o trabalho de uma ONG, pode mobilizar as pessoas, pode juntar fundos, pode mobilizar fora de uma organização formal. E o que nós vimos acontecer é que os agentes formais estavam tendo acidentes, estavam batendo contra os muros das fortalezas. Está aqui o free agent e está aqui a fortaleza. E aqui, deixe-me lhes contar uma história. É a primeira vez que eu falei sobre esse conceito em público há dois anos. Eu encontrei essa pessoa chamada Sean Ahmed. Ele não tinha nenhum conhecimento do Twitter. E esse jovem, apaixonado em relação a acabar com a pobreza mundial, particularmente no Bangladesh, ele criou uma rede social com a palma da sua mão, com os seus vídeos. Ele tem mais de um milhão de seguidores no Twitter e também no YouTube. É uma pessoa bastante apaixonada. Eu estava falando sobre o livro e eu estava numa sala cheia de líderes de ONGs, alguns até da Cruz Vermelha. Ele se levantou, ele arrancou o microfone da minha mão e aí ele apontou a mão e disse mídias sociais não são o meu problema. São vocês, fortalezas, que são o meu problema. Eu consigo alcançar vocês, a Cruz Vermelha, e ela até apontou o dedo para a Cruz Vermelha. Eu quero ajudar a fazer o alívio aos desastres, aos terremotos. Eu quero ajudar você a levantar fundos. mas vocês simplesmente não me consideram, não me levam a sério. E aí ele continuou e escreveu, fez cinco posts no seu blog, criticando a Cruz Vermelha, dizendo que as fortalezas, fortalezas, fortalezas... Ele estava muito frustrado. Mas Andy Harmon, que era a pessoa de mídia social da Cruz Vermelha, estava no público e simplesmente não deixou barato. Ela viu as possibilidades e aí ela chamou, ligou para ele, deixou comentários no seu blog e pediu para explorar a possibilidade de trabalharem em conjunto. E aí eles discutiram algumas coisas e fizeram em conjunto um projeto que ambos se sentiram confortáveis de trabalhar em conjunto. E ele se tornou um dos seus embaixadores, mesmo ganhando a competição para ser escolhido para ir para Davos, para o Fórum Econômico, para falar sobre a Cruz Vermelha. Então, as coisas melhoraram um pouco. Muito mais organizações não governamentais viram o valor de trabalhar com agentes livres e os agentes livres estão também vendo como se aproximar de organizações sem fins lucrativos e como fazer a mobilização e juntar fundos. Também aqui a Save the Children, a organização, essa daqui é uma história bastante poderosa. Ele trabalhava com uma agente chamada Nerd Fighters. Milhares de jovens que queriam lutar por justiça social e eles juntaram milhões de dólares para salvar as crianças, apenas introduzindo a ideia de salvar as crianças para uma nova rede de apoiadores. Muitos agentes livres por aí nos Estados Unidos, nós somos Mark Horvath. Quem conhece no Twitter? Olha, se vocês estiverem aí para o Twitter, fala, olha, a Beth Ketter falou sobre você hoje. O Hardenormal. Era um cara, era um sem-teto, basicamente, e viu que o problema dos sem-teto estava sendo ignorado e com o seu telefone celular ele fez vídeos, colocou a botar isso no YouTube e começou a ganhar atenção de corporações como a Coca-Cola, a Hennig, conseguiu que a Hennig doasse meias, a Ford, a empresa automobilística, fez com que ele se movesse pelo país inteiro para ajudar a aumentar os fundos. Estabeleceu essa rede. E, sabe, vocês têm agentes livres também aqui no Brasil. Muitos de vocês já ouviram a história hoje à tarde, e eu acho que eu gostaria de chamá-la aqui. E eu sei que eu ouvi a história dela, foi bastante inspiradora. Ela resolveu uma necessidade, ela tomou o passo para satisfazer essa necessidade, fazendo uma diferença. Muitas dessas diferenças são passinhos pequenos, mas que vão somando. O que eu quero fazer, essa é a parte interativa agora, dessa nossa sessão. Então, o que eu gostaria que fizessem, nós vamos fazer uma sessão de compartilhamento em pares. Eu gostaria que encontrassem alguém do seu lado, seu vizinho da frente, de trás do lado, para discutir algumas questões. Já vou dizer quais. E quando me virem erguendo minha mão, eu quero que também ergam a sua mão e parem de falar. Então, primeiro passo, encontrar alguém do lado para discutir essas duas questões. O que precisa abrir na sua ONG para poder cooperar com agentes livres? O que precisa mudar? E como você pode trabalhar com ONGs como agente livre? Então, vamos discutir. E não esqueçam de olhar para mim, porque quando eu levantar a mão, devem parar. Podem começar. E aí Obrigado. Obrigado. Muito bem. Auto-organização sem controle de cima para baixo. Então, eu espero que conseguiram conversar, estabelecer uma relação. É a fase inicial da criação de uma rede. É encontrar reciprocidade, se encontrar, ver como podemos ajudar uns aos outros. E assim, começamos a ter pequenas mudanças que vão fazer uma grande mudança. Então, essa é a chamada cadeira. Eu posso decidir de outra forma, fazer escolhas melhores. Quando eu entrei na sala, eu perguntei para o professor, o que é isso? É para as crianças ficarem envergonhadas depois de terem cometido um erro, não terem se comportado. E a professora respondeu. Às vezes, as crianças do jardim falam com as mãos ou com os pés e têm que simplesmente sentar, acalmar, refletir como que eu poderia lidar melhor com essa situação, sem usar as mãos, sem chutar com os pés. E aí eu disse para ela, ah, isso aí é uma best practice da mídia, melhor prática. Então, uma escolha melhor, uma decisão melhor. Vamos ver um exemplo. Isso aqui é de uma organização chamada Moms Rising. São blogueiras, mães. A sua missão é que a legislação dos Estados Unidos seja mais pró-família, a favor das mães que trabalham. Ter remuneração quando a criança está doente, por exemplo. Então, várias campanhas já foram lançadas. Uma das primeiras era para a situação da saúde das crianças, um problema. E eles queriam que essas mães muito engajadas, muito trabalhadoras, muito ocupadas, fizessem vídeos e colocassem isso no YouTube. Receberam dois videozinhos. Poxa vida, em vez de ficar chateado e dizer, ah, não é minha culpa, a culpa é dela. Tentaram achar outro caminho. Por que nós erramos? Começaram a falar com alguns dos membros e eles falaram, bom, nós somos muito ocupados, não temos tempo de fazer um vídeo. Mas, se tivessem um vídeo prontinho e nós pudéssemos individualizá-lo, customizá-lo, quem sabe? E assim tive a ideia de lançar uma campanha no dia das mães, em vez de só dizermos, celebramos as mães, nós criamos um vídeo com um clique e você podia anunciar a mãe do ano. Então, com um clique, seu filho, sua filha podia escrever o nome da mãe e enviar um e-mail. E assim eles conseguiram um milhão de pessoas compartilhando esse vídeo. E aí também tinha um app circulando para as mães conseguirem pagamento, mesmo nos dias em que os filhos estão doentes. Conseguiram 250 FEMs. Então, esse sucesso nunca teria acontecido com o fracasso da primeira tentativa. E eles entenderam o recado. Com as mídias sociais, eles, então, realizaram o seguinte, o enterro alegre. Normalmente, o funeral é o contrário, é bem triste. É triste, a gente chora. Então, tirar o estigma de algo que não dá certo. Então, qualquer um dos colaboradores, dos funcionários, dos empregados pode dizer, vamos fazer um funeral desse projeto, um funeral alegre. Será que chegou o momento de encomendar as flores? Será que está dando certo? Ou será que é preciso enterrar a ideia porque não está dando certo? E depois desse corpo, esse projeto ser enterrado, a gente analisa, vê os números, a medição. E três coisas podem acontecer quando a gente experimenta com coisa nova. A gente pode falhar, fracassar, podemos ter um sucesso tremendo ou podemos ter um sucesso tão tremendo que a gente enlouquece. Mas se a gente não experimenta coisas novas, nem tenta, esse sucesso fantástico também nunca acontece e também não vamos aprender com os nossos erros. Então, vamos fazer o próximo exercício, compartilhar em paz. E eu acho que tem que todo mundo levantar, todo mundo está cansado no final do dia. Então, achem alguém com quem ainda não falaram, não conversaram. E eu quero que falem sobre o seguinte, o que precisa mudar para que o aprendizado vire um hábito na sua organização. Então, por favor, levantem, encontrem alguém para discutir essa pergunta. E mesma coisa, quando eu erguer a mão, ergam a sua mão e parem de discutir. E agora, vamos lá. Podem começar. E agora, vamos lá. Estão chegando a meus pessoas. 15 minutos, provavelmente. Pode demonstrar. Obrigado. Ah, não é. Maybe we'll get them to ask your campus. To ask your campus? Yeah, ask your campus. To ask in portugues if it's okay. Is this for the expenses? No, essentially. They are talking about a soul. Como as pessoas em Cambodidade e vocês ainda pensam que o mundo... Eles ainda pensam que o mundo... Talvez nós podemos lhe... Estamos falando de algo espiritual. O que é especial, mas sim. Alô, alô? Silêncio. 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 Isso é bem surpreendente. Normalmente, as pessoas não gostam de falar de fracasso. Espero que estavam falando sobre isso. Então, tá bom. O que eu queria falar agora é uma habilidade muito importante, uma capacidade importante. O que a gente faz nas mídias sociais, no Facebook, no Twitter, usando as ferramentas em prol da organização? Quem faz isso? Quem usa e-mail? Eu acho que isso vai ser um momento bem importante. Nós fazemos o nosso trabalho de mudanças sociais na melhor ferramenta para procrastinação, para ir adiando as coisas. E é fácil a gente se distrair da nossa meta. Pelo menos comigo acontecia. Eu me distraía, me perdia. Quando eu comecei a analisar o tempo, eu vi que eu não estava empregando o tempo de forma muito sábia. Algumas coisas realmente nos distraem. Então, eu vou fazer um quiz rápido com vocês. Realmente, tem que responder sim ou não. E se responderem sim, por favor, vão computando quantos sims responderem. Então, primeira pergunta, quando abre um e-mail ou fazem tarefas da mídia social, você fica ansioso? Vão tomando nota dos sims. Dois. Quando procuram informação online? Esqueceram uma vez o que estavam procurando no meio ou no final? Três. Você já quis uma vez que a informação eletrônica tipo e-mail desaparecesse, que nem existisse mais? Quatro. Você às vezes fica frustrado com a quantidade de informação eletrônica que precisa ser processada diariamente? Não? Cinco. Você senta na frente do seu computador por mais de 30 minutos de cada vez, sem se levantar para fazer um intervalozinho? Seis. Você está toda hora controlando, até mesmo no banheiro, o que está no seu celular, o que está no e-mail, o que está no Twitter, o que está no serviço online. Você só está offline quando está na cama dormindo? Oito. Você às vezes tem a impressão que já não consegue mais se concentrar depois de ficar muito tempo online? Sim. Não? Nove. Você fica ansioso quando fica offline por várias horas? Sim. Não? Dez. 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 Você se distrai facilmente com todos os recursos online, de modo que você negligencie outros trabalhos, talvez mais urgentes? Sim. Não? Então, vamos ver. Quantos sims? Quantos nãos deu? N baração. Quantas respostas foram afirmativas? 10 perguntas podem ter de 0 a 10, e aí vamos ver o resultado e o que significa. Então, nessa escala de 0 a 10, 0, você é muito criterioso quando vai online, 10, já precisa de ajuda imediatamente. Então, 0 a 3, você é criterioso. Quem ficou entre 0 e 3, por favor, erga a mão. Tá bom? Podem se levantar, talvez aí fique melhor para poder contar. Eu quero ver como isso varia de país para país, por isso eu gostaria que levantasse. Agora, levantam-se 0 a 3, e por favor, permaneçam em pé. E olhem para quem está em pé. Essas pessoas sabem lidar de forma criteriosa com tudo que tem a ver online. Talvez vocês podem até conversar com elas para descobrir o seu segredo. Quem ficou entre 4 a 7, por favor, levantem-se. É, aqui temos a maioria. É como nos outros países. Tá bom, tá bom. Então, dois ou três voluntários, para quem ficou entre 4 a 7. Quem que é voluntário para vir aqui para frente? Não há voluntários? Ah, pena. Nenhum voluntário? Aqui. Um aplauso. Aplausos para o nosso voluntário. Então, diga-me seu nome, sua organização, se quiser. Eu vou segurar o microfone. Eu sou a Elson, estou trabalhando com a metodologia, Dragon Dream, várias organizações. E você conseguiu 4 a 7? Isso significa que tem bons hábitos e alguns que são bem ruins. Você sabe quais são os hábitos ruins? Sim? Quais são esses hábitos ruins? Sometimes, sorry, só um momentinho, preciso colocar os meus fones para entender. Sometimes, due to the amount of information available, we want to get it better and better, improve it, and so it takes too long. So, what you told that procrastination, it's really true. You have access to a lot of information, which might help you to get better, to improve. You always have to flow of information, and the result is you stagnate. You don't move on. I had the same problem. I had the same problem. It's all. Now, I have to take it. And you know what I did? I trained my attention. I'm looking for information. I'm looking for information. I'm looking for information. I'm looking for information. I'm looking for information that I didn't need, because what I wanted, in fact, was not this. It was another thing. What else did I do? My phone was a temporizador, a clock, and every time gave a beep. I started to do this to remember, and it was my job. How much time do I spend on social networks to promote social change? Or is it I'm wasting time? And after a few weeks, I started to be more cuidadosa, more celosa, concentrar more, focusing on my social work. Thank you. Thank you. Another salve of palmas. As the Internet becomes more permissive, this becomes more a problem. And as people who are above seven, you need help. You don't need to ask or ask, you know. And I'll give you a link with several tips of what you can and you can do. If you want to give me a help, you can send an e-mail, it's very private, and I also give you some more tips. I'll give you some more tips. I'll give you some more tips. I'll give you some more tips. silêncio. E eu vou cronometrar. Eu quero que pensem em tudo o que eu compartilhei com vocês. Todas as histórias, maravilhosas ideias, todo o conteúdo que ouviram nas últimas cinco horas. E aproveitem esses 60 segundos de silêncio para pensarem numa coisa, numa ideia que poderiam fazer depois de sair daqui. E assumam esse compromisso de fazê-lo. E vou pedir realmente silêncio. Não devem conversar. 60 segundos de silêncio. Também não devem olhar para os seus gadgets, responder em e-mail, nem twittar. Pensem em tudo o que ouvimos, falamos no decorrer do dia, algo que seja útil para vocês. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, quão frequentemente a gente nos dá o luxo de um momento de silêncio para pensar sobre o nosso trabalho e refletir sobre as coisas que nós realizamos, seja pelo dia ou pelo último ano ou pela última semana. E uma das coisas que eu já coloquei em prática nos últimos anos é tomar cinco minutos no começo do meu dia e cinco minutos no final do meu dia e eu também penso por cinco minutos no final do meu dia e eu também penso por cinco minutos no final do meu dia e eu também penso por cinco minutos no final do dia sobre o que eu realmente realizei. Se eu não fiz essas coisas, se eu não fiz, se eu não fiz, se eu não fiz, se eu não fiz, se eu não fiz e como que eu posso garantir que amanhã será melhor. Eu irei finalizar para dizer como que todos têm essa oportunidade maravilhosa e impressionante para começar uma revolução do bem, para, através da mudança do seu comportamento pessoal, influenciando outras pessoas e amigos ao seu rodar, influenciando as suas organizações para a mudança e redirecionando essa energia para fazer o mundo um lugar melhor. Então, eu gostaria de agradecer de vocês e eu deixei bastante tempo aqui para as perguntas. Temos perguntas? Ou estão todos tão cansados? Muito obrigado, Beth. É sempre muito bom eu ouvir você falar. Beth, eu tenho uma pergunta que eu queria te fazer antes da gente encerrar. No dia a dia das organizações não governamentais, é muito complicado, às vezes, você parar o que você está fazendo para se dedicar a comunicar para as pessoas a importância do trabalho que você faz e a importância das pessoas entenderem que aquilo que você faz é importante na sua comunidade. Como que você vê acontecer essa cultura de parar para comunicar para a sociedade aquilo que a organização está fazendo? Como que a gente traz essa cultura de dedicar tempo para comunicar para a sociedade a importância da causa que a sua organização faz, que tem na sua missão? Essa é uma muito boa pergunta. E eu acho... Bem, eu vou testar aqui para ver se isso é verdade. Em vários lugares, eu acho que as ONGs têm muito a fazer porque elas tentam fazer muito. e muitas vezes nós tentamos fazer tudo, queremos criar o programa, queremos fazer tudo e não pensamos em termos de focar naquilo que nós fazemos melhor e deixar para as nossas conexões, deixar para o network fazer aquilo. Então, a gente precisa considerar isso. E mais uma vez, voltamos à mudança. Como que você pode conseguir as lideranças, lideranças na sua organização para fazer uma modelagem, modelar e exemplar? Nós temos o ditado que é walk the walk, talk the talk, ou seja, quando os líderes dão o exemplo, isso se torna também importante para as outras pessoas. Praticar aquilo que a gente ensina. Estamos encerrando o segundo dia do Social Good Brasil. Muito obrigado pela presença de todos. Todos, amanhã, nós temos um dia que nos vai mostrar um pouco de ação. Então, a gente vai escutar uma série de coisas que estão acontecendo. Nós teremos aí o início às 13 horas. Vamos falar de economia em rede, com o Reinaldo Pamponet, que está desenvolvendo um trabalho maravilhoso no Brasil, trazendo ideias inovadoras, maneiras diferentes de fazer. São coisas que estão acontecendo e que vão nos levar a construir, a colocar nossas ideias de Social Good em prática. Teremos ambiente de inovação social, a apresentação do resultado do Festival de Ideias que está acontecendo paralelamente a esse evento. Teremos a premiação das ideias do festival. E encerraremos a noite com a palestra de Peter Sims, que vai falar um pouco para a gente sobre como as ideias brilhantes acontecem e surgem. Como é que é esse processo de surgir ideias inovadoras e revolucionárias. Beth, novamente muito obrigado. A todos agora, a Beth estará no espaço de convivência. A editora está lá embaixo com o livro Mídias Sociais Transformadoras, que é o primeiro livro da Beth já traduzido para o português. Está sendo oferecido lá embaixo. E a Beth estará à disposição lá, assinando alguns livros também. Estaremos lá. Há uma outra informação ainda. Como eu comentei ontem, paralelamente, a gente está lançando a primeira iniciativa aqui de crowdfunding do Social Good, que é um apoio para um fundo comunitário de desenvolvimento institucional das organizações. E a organização a ser beneficiada pela sua fragilidade, apesar do trabalho das pessoas que estão lá, e pela importância que tem na comunidade onde atua, é a Cresce Monte Moriá de São José. Você pode entrar lá no site benfeitoria.com e fazer uma contribuição para a Cresce Monte Moriá de qualquer valor. Existem um sistema de recompensas lá. Você pode contribuir, ganhar livros, participar e conhecer melhor o trabalho da dona Eva e do pessoal da Cresce Monte Moriá. E você pode também doar pelo aplicativo do ICOM, no universo.mob.com.br e com Floripa. Vá no botão doi, doi pelo aplicativo. E você também vai estar contribuindo para que a gente consiga fazer com que uma iniciativa de tecnologia, de fato, chegue no campo, chegue na base e ajude aquelas 90 crianças e famílias que são apoiadas pela dona Eva e sua equipe na Cresce Monte Moriá. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. E nos vemos amanhã no Social Good Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.